Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Nós temos que ter consciência da dificuldade do jogo, como você falou. Acho que o CRB vem jogando aqui uma cartada decisiva, decisiva. É um time que vem de um bom resultado. Tinha perdido um jogo, até de maneira surpreendente, pro Cuiabá. E depois venceu um adversário que briga na classificação, que é o Atlético Goianiense. Um adversário difícil de jogar, e ele ganhou com autoridade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Agora, pelo menos desde que eu estou aqui, o Vitória tem se dado melhor contra essas equipes mais fortes. Contra aquelas equipes que vêm brugando por alguma coisa a mais, do que por aquelas que estão no fundo. Nós tropeçamos aqui em um time que estava praticamente lutando pela gente no fundo de tabela. E fizemos bons jogos contra o esporte, fizemos bons jogos contra o próprio Atlético. Nós jogamos bem contra o Bragantino. Então, contra essas equipes, o Vitória tem se portado bem. Tem se portado bem. E eu espero que ele não deixe passar essa oportunidade. A oportunidade surgiu. Surgiu até, de repente, antes do que nós esperávamos. E nós temos que aproveitar. Se você não pode ficar antecipando, você não pode ficar transferindo. É uma situação que você pode resolver. Nós temos depois duas saídas difíceis. Nós vamos a Minas contra o América, que está brigando para subir. Vamos com o Operário, que ainda tem chance. É muito ruim jogar em Ponta Grossa. Um campo encaixotadinho. Terminamos aqui com o Curitiba, que a gente também não sabe como vai estar o Curitiba. Então, acho que manda o bom senso que você procure aproveitar essas chances que nós temos e definir o mais rápido possível a nossa situação. Bom, Genil, basicamente você não tem nenhum problema, né? Você vai com o time completo. Amanhã você tem o Everton Senna voltando. Você tem o Chiquinho à disposição. Me parece também que já tem o Wesley. Você está completo amanhã, sem nenhum problema médico. Não tenho. Acho que não tem ninguém lá no Departamento Médico. apenas o Rui, né? Que ainda está. Eu tive até a volta do Capa, que já fica à disposição. Muito bom nessa reta final você ter todo mundo. Eu ainda não defini o time porque a volta do Senna é uma coisa que dentro de um critério que é uma coisa praticamente certa. Ele vinha muito bem, tomou um cartão, saiu. Ele tem quase que um direito de retorno. O resto da equipe eu vou analisar bem porque essa equipe vem vindo muito bem nos dois últimos jogos. fez um bom resultado aqui, um bom jogo contra o Brasil, fez um bom jogo contra o Paraná. Os jogadores que estão atuando vêm rendendo bem. É claro que aqueles que estão vindo e mais uma vez ficando a competição, no caso do Chiquinho e do Wesley, são jogadores importantes. Então vamos com um pouquinho de calma para a gente poder definir. Mas é muito bom, é muito bom que eu possa ter à disposição mais opções. O Geninho, pensando lá na frente, é claro que você está prestes a cumprir a missão a que lhe foi dada, mas quais são as lições que ficam para o ano que vem na montagem do time? Você ficando ou não, que recomendação você daria à direção para que não passe pelos apertos que passou esse ano? Eu acho que primeiro a Vitória tem que sanar alguns problemas que impediam que a Vitória fizesse um investimento um pouco maior no elenco e montasse uma equipe de um pouco mais de qualidade. A Vitória está atravessando um problema financeiro um pouco complicado. Então acho que o primeiro passo é a equipe se equilibrar financeiramente. para a partir daí montar um time. E montar um time já no início do ano. Você não pode esperar para montar essa equipe na boca da Série B. Você tem que já montar uma equipe forte no início, dentro das suas possibilidades. E aí é claro que não cabe a mim, não faz parte do meu departamento, mas montar uma equipe dentro das possibilidades da Vitória. Uma equipe forte, uma equipe que já pensando em começar um campeonato regional, uma Copa do Nordeste, e aqui isso é muito bom para as equipes do Nordeste, coisa que não acontece muito em algumas equipes do Sul, a não ser São Paulo, que tem um regional muito forte. Algumas equipes disputam apenas os regionais, que são regionais em um nível muito baixo. Aqui você disputa um regional que pode até não ter um nível de Série B, mas você faz uma Copa do Nordeste com um nível muito alto. Muito alto. Então isso te dá um parâmetro para a Série B. Então você tem que montar uma equipe para que de repente você brigue por um título de Copa do Nordeste. Se você tiver uma equipe que tenha essa capacidade, você vai ter, quando for começar a Série B, colocar mais duas, três peças no máximo, quatro peças. Então acho que você tem que ter uma planificação de começar o campeonato bem, traçando objetivos dentro do ano, aquilo que você espera. Eu acho que o objetivo principal do Vitória seria a volta a Série A. Mas você tem que trilhar um caminho seguro para que você consiga fazer isso. O Rogério, do alto da sua experiência como pai, psicólogo, jogadores respeitam muito você e ouvem também, e você falou em problemas financeiros. Como é que você fez para contornar? Porque a gente sabe que de alguma forma jogadores chegam para você para falar desses problemas. Hoje, inclusive, o treino começou atrasado. Esse foi um dos motivos? A gente conversa muito. O jogador sempre tem algum problema, um ou outro, tem um problema, às vezes um problema mais particular, que não é um problema de grupo, e a gente procura ajudar. Quando é um problema de grupo, eu administro dentro do grupo, quando é um problema particular, eu administro de maneira particular. Todo mundo sabe, não é segredo que o Vitória está tendo algumas dificuldades nessa reta final. E a gente tem procurado ajudar de todas as maneiras. Ajudar o clube, administrando esse problema junto com o grupo, fazendo aquele meio campo entre a diretoria e o grupo. levando para a diretoria alguns problemas e algumas reivindicações do grupo, para que dentro das condições do Vitória, não adianta você querer tirar leite de pedras. Você não tem, não tem. Mas eu acho que o Vitória tem condições, de repente, de procurar nessa reta final, principalmente a partir do momento que ele garanta a sua permanência, acho que tudo passa por uma permanência na Série B. Ele começar a traçar dias melhores, traçar dias melhores, porque é muito ruim. Um profissional trabalha, é claro que ele quer receber por aquilo. Hoje um atraso, não vamos falar um atraso exagerado, mas um pequeno atraso faz parte da maioria dos clubes brasileiros, não é somente o Vitória. Mas a gente, se possível, tem que minimizar ao máximo esse problema. E o atraso não se transforme num grande atraso, porque aí o pequeno problema se transforma num grande problema, e aí fica um pouco mais difícil de você administrar. Jânio, eu não sei se você já está com o time já definido, já com ele já na cabeça. A gente viu o Wesley trabalhando mais cedo. O Eron vive bom momento. E aí, o que é que você pretende nessa escalação daqui para frente? Eu vou definir, até amanhã eu defino. Conversar bem com o Wesley, como é que ele se sentiu. Ele fez um trabalho de recuperação, mas um trabalho meio curto, não foi um trabalho muito longo. Uma lesão meia boba, uma lesão de ligamento, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Ele fez um trabalho hoje, trabalhou normalmente, não sentiu. Então vamos ver, vamos... O que você falou hoje, eu tenho o Eron em bom momento. Se não puder, o Wesley mantém-se o Eron, e eu vou estar tranquilo dentro daquilo que eu acho que a equipe pode render. Basicamente, o time vai ser o mesmo time que eu venho jogando. Pode ter uma ou outra. Eu já falei, tem uma mudança do Senna, apesar de eu achar que o Zé fez uma partida muito boa, muito boa, que o credencia até a uma titularidade. Um jogador que se impõe, fala, até com a sua experiência ajudou bastante. E tem uma volta do Chiquinho e a volta do Wesley. Vamos com calma ver como a gente encaixa, mas basicamente eu devo manter a equipe que vem jogando. Pode ser que o Walt Wesley, se não estiver bem, um jogador que vinha bem, vinha sendo muito importante, um jogador que faz gols, reconheço e concordo plenamente com você, com o Eron, vive um momento muito bom. O Eron me dá a opção de jogar dos dois lados, de jogar por dentro. Muito bom que nessa reta final, alguns jogadores que vinham sendo pouco aproveitados, começaram a render. dentro da oportunidade que tiveram a render, a gente encaixa nisso também o Felipe, a volta do Rodrigo. Eu acho que o time deu uma encorpada, deu uma encorpada na hora certa. Graças a Deus, para todos nós, o time deu uma encorpada na hora certa. Ô Genil, como é que está a situação de Jorge? Ele tem aquela pubalgia, a princípio era 20 minutos que ele poderia entrar, ele já se recuperou, já está um pouco melhor, já pode entrar 30, 40? Não, não, tanto que ele nem treinou hoje. Ele fez um treino mais forte ontem e sentiu. Ele foi querer exagerar no treinamento, e nós estamos falando de treinamento e não de jogo. Ele fez um treino um pouco mais forte, se largou um pouquinho mais no treino, hoje ele não conseguiu treinar. Hoje a dor dele voltou a ser uma dor aguda. Porque ele não tem aquela lesão que tem que passar por uma cirurgia, enquanto não terminar o campeonato, o Jordi vai conviver com isso. Ele vai conviver com dores, ele vai conviver com algumas limitações. E infelizmente para ele, as limitações para ele inibem as melhores qualidades que ele tem. porque o Jordi sente no pique, que é talvez a sua melhor qualidade e velocidade, e sente no chute, no chute mais forte. Então, ele numa movimentação, num trote, numa movimentação lateral, ele não sente nada. mas basta que você arranque o pique, ele arranca bem, cinco metros, e depois ele já começa a travar, porque começa a sentir dor. E no chute, a hora que ele bate uma bola muito forte, ele também sente. Então, para que você não agrave, porque ele vai sentir. Mesmo ele entrando para jogar cinco minutos, se ele fizer alguma atividade dessas, ele vai sentir. mas eu acho que se ele sentir uma, duas vezes, durante a sua movimentação, ele consegue levar o jogo. Se você coloca ele para jogar muito tempo, daqui a pouco ele entra para jogar 30 minutos, no caso. Ele faz uma movimentação de 20, os últimos 10 minutos eu perdi o Jordi. Eu teria que substituir o Jordi de novo. Então, por isso que a gente tem um pouco de cuidado, para utilizar o Jordi, num período, naquela faixa de 30, exageradamente 30. A faixa ideal do Jordi é uns 20 minutos. Para que ele mesmo sentindo em algumas movimentações, ele consiga fazer o jogo e possa nos ajudar. Porque naquele lance, onde ele definiu aquele gol da ponte, ali ele faz. Ele dentro da área, ali naquele espacinho curto da área, ele tem a movimentação boa. Então, se o jogo estiver permitindo isso, com certeza ele entra e nos ajuda ainda. Oginho, há uma preocupação da sua parte em matar logo essa questão, não deixar para os dois partidos finais, América e Curitiba, que podem estar brigando por vaga, né? Não, muita, muita. Eu quero ver se, essa minha saída, já é uma saída complicada. Eu vou sair, vou jogar contra o América, na independência, depois vou com o Operário, lá em Ponta Grossa. Eu quero, se possível, eu quero viajar classificado. vamos ver se a gente, se a gente mata essa cobra aqui em casa, eu acho que nós temos uma boa possibilidade, o time está muito motivado, o time está muito focado, muito focado. Você sente no grupo essa vontade, isso é bom. O grupo já começou a ficar mais confiante no que pode fazer. a gente espera que o torcedor venha e nos ajude, ao final, é assim que eu gostaria de ver minha torcida, cantando, empurrando, incentivando, pressionando a arbitragem, daquela maneira saudável, um lance mais ou menos, e vamos nós, que vamos nós, é assim que eu gostaria, para que a gente não deixasse passar essa oportunidade. Eu imagino que, com todos esses problemas administrativos e estruturais, você agiu como psicólogo, nas últimas semanas, teve algum problema, deve ter tido vários problemas, você teve que contornar, pode exemplificar. É a vida do treinador, eu acho que você, como comandante, você tem que contornar muitas coisas, solucionar muitas coisas, mas eu tenho que enaltecer muito esse grupo que eu estou trabalhando. Nossa, é um grupo muito bom de levar, um grupo que aceitou a ideia do trabalho, que aceitou a maneira de jogar, que às vezes, quando eu mudo um pouco a maneira de jogar, assimila rapidinho, um grupo onde há uma união muito grande, quem sai, entra o outro, passa a torcer do mesmo jeito, quando eu boto um e o outro fica no banco, ele fica torcendo, quando eu coloco o que está no banco para jogar, ele entra e responde bem, quando eu tenho que trocar o time, como foi o caso do jogo contra o Brasil, eu tive que trocar três, quatro peças, a equipe responde bem. Então, eu tenho que enaltecer muito, muito o comportamento desse grupo, inclusive um grupo que, como você falou, tendo alguns problemas extra-campo, em momento nenhum, deixou de dar o seu máximo, em momento nenhum, deixou de entrar em campo, querendo, e ninguém está levando o problema para dentro de campo, a gente administra isso, no dia a dia aqui, mas quando é para o jogo, esse grupo tem que ser altamente elogiado. E aí E aí E aí E para meu amor